Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jefferson Canal Coleiro Pessoal Precisado Hoje eu tô fazendo uma puxadinha diferente aí galera Com o coleiro Braddock Trouxe ele e a fêmea dele aí pra puxar no mato aí Achei um cantinho bonito aqui ó Na beira do bambuzal Sempre na beira do bambuzal Você vai achar uma coleirinha né galera, um casalzinho aí E hoje não Não deu erro né, achamos um casal aqui também Um coleiro cantando bonito demais Vou fazer essa mexida aí Diferenciada porque sempre eu trago O Braddock sozinho né E hoje eu tô fazendo uma puxada diferente aí Com o Braddock e a fêmea dele Pra ver se A puxada fica mais bacana né Pra ver o que dá Porque eu não fiz essa puxada ainda mesmo Eu tô testando Eu sei que ele gosta de mato né Hoje eu tô trazendo ele junto da fêmea dele Vamos ver se dá certo Tem uma Uma treirinha cantando Uma sobeadinha aqui atrás Cantando muito Ainda não se aproximando da gaiola ainda Mas tá vindo já O Braddock já deu uns cantinhos já Ele tá meio acanhado né Porque ele tá travado na fêmea ali Mas eu quero ver no arca coleira chegar perto galera Aí eu quero ver Ele já deu umas duas fêmeadas já Galerinha que tá inscrito no canal Vou pedir pra vocês Ativarem o sininho galera Ativar o sininho É Quem puder dar like Se você tá gostando dos vídeos E quer receber notificação dos vídeos Tem que dar like galera Por quê? Vou explicar por que o like é importante Tanto pra mim Quanto pra quem quer ver meus vídeos Entendeu? Se você não dá like O youtube não notifica Você tem que ativar o sininho E mesmo ativado o sininho Você tem que dar like Se você não der like nos vídeos O youtube entende que você não está gostando dos vídeos Entendeu? Aí o youtube não recomenda novamente Ele não encaminha Ele não notifica você Entendeu? Então isso é importante Deixar o like Quem ainda não for inscrito Se inscreve no canal Se você gostar É isso aí galera Essa é a mensagem que eu tenho que dar pra vocês Vamos continuar aqui Eu acho que A coleira Não vai vir assim Né? Porque ela tá só vindo chamar Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o bedrock Vou tirar ele um pouco da fêmea Dar uma afastada nele aqui assim Depois eu volto ele aqui na fêmea Entendeu? Dar uma afastada nele Ó Vamos dar uma andadinha pra lá Que aí ele vai começar a cantar Aí a gente consegue Chamar a atenção da mateira Ó ela já aqui ó Ele já começa a chamar esse filme Já começa O bedrock ia ficar no canto Ó Ó como o bicho fica Doido galera Fica doido Vocês viram o que eu falo? Ó Ficando o canto Ele tá daqui de jeito porque Ele tá travado na fêmea né galera Ó A mateirinha já foi de parvo Olha que canto é esse galera Que canto lindo Ó O bedrock cantando Baixinho Ficando o canto Ó Olha essa velocidade galera Olha isso Nossa galera Nunca vi o bedrock assim Esse Essa mexida Tá show Primeira vez E já tô tendo Resultado Top Olha a velocidade Que o bedrock tá Olha que colheira tá lá galera Lá na ponta Da Da árvore seca Lá na ponta Tá vendo? Olha que canto bonito Dessa mateira galera Um bedrockão Olha aqui ó Vamos claveir aqui galera Ó Aqui na frente ó Ó o bedrock Ó Um Dois Três Ó Esse hein Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezzeis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e sete Vinte e sete Vinte e nove Trinta Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Trinta e seis canto Trinta e seis Vinte e seis canto Em um minuto Galera Dá uma olhada nisso Trinta e seis canto Em um minuto Esse é o Bradocão Vamos voltar ele aqui agora Conseguimos chamar a atenção Da coleira Que era o que a gente queria Olha minha fêmea Galera A fêmea do Bradoc Que bonita Olha que fêmea Que fêmea show Essa é a fêmea do Bradoc Galera Tá vendo aí Olha que fêmea Bonita Dá uma afastada aqui A coleira tá aqui do lado Vamos ver se ela vem Aqui na gala Galera O Bradoc Que vocês veem Agora Ele nem tá ligando Mais pra fêmea Galera Ele só tá agora Na fibra mesmo Olha só Ele quer saber De brigar E do macho Lá agora Ele esqueceu A fêmea agora A fêmea Como já ficou fogosa Isso é bom Pra mexida Tanto do macho Quanto da fêmea Viu galera A coleira Tá ali atrás Ali ó Vamos ver se ela vai vir Na gaiola Ó galera Tá vendo lá atrás Em cima da gaiola Lá atrás Tá no matinho Lá galera Ó A mateira Chamando de brava Ó Ó a fêmea Como fica fogosa Galera Acolhê-la Lá atrás Lá Fica a pau Passou agora Gritando aí Tem um gavião Aqui em cima Aí estraga Né galera O casal De gavião Aí Casal de gavião Pomba Aí é perigoso Né galera Ó Aí não dá Né galera Passarinho Corre O bradó Acabamos vendo Um picadinho De canto Tá vendo a coleira Lá atrás Galera Ó A coleira Tá lá atrás Lá Ali ó Ela tá cada vez mais próxima Eu queria que ela fosse na gaiola Galera Ó Tá se aproximando Olha lá embaixo Lá galera Embaixo da gaiola Vou aqui na grade Aqui na grade Tá vendo No canto esquerdo Aqui ó Cinzinha Galera Bonita a coleira Cinzinha Do bico amarelo Ó Cantou ali ó Ó Quase grudou Galera Ó Ó Ficando o canto Aí na cara Do bradote Ó O bradocão Também não fica Pra trás não Galera Vai dar um afastado Agora Começou a cantar Lá no fundo Lá O bradocão Tá bravo Também Tá soltando Os cantos Aqui já A gente não consegue Pegar os cantos Do bradocão Daqui galera Porque ele canta Muito baixo Ele fica canto Demais Então só quando ele canta O canto completo Que a gente consegue Perceber E aí O bradocão O bradocão Show de bola galera É isso aí Esse foi mais um vídeo aí pro canal Mais uma puxadinha Show de bola Diferente Diferente de todas as outras que a gente fez Uma puxadinha de casal Com casal solto Pra vocês verem também Uma forma diferente de puxar o passarinho Às vezes o passarinho Ele femeia Mas ele fica meio assustado no mato Isso daí é uma forma boa de você Começar a fazer uma puxada no mato diferenciada Entendeu galera O Braddock vai Tanto sem quanto com a fêmea Vocês viram aí que com a fêmea ele ficou Muito mais rápido Você viu a velocidade dele Foi 36 cantos Em 1 minuto galera É praticamente 1 canto a cada 2 segundos Entendeu O passarinho cantou muito Você pode ver no vídeo aí Marcar Pode marcar Eu marquei aqui Fui filmando Foi 36 cantos em 1 minuto Até eu Me pressionei com o Braddock É isso aí Então galera Tamo junto Quem não for inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho aí Se você ainda não ativou E lembrando Galera Se você gosta do vídeo Dá o joinha Não custa nada E você ainda é notificado com os novos vídeos Se você não der o joinha Você não vai ser notificado galera Infelizmente o YouTube não está notificando E se vocês fazem a parte de vocês A gente faz a nossa Beleza? Tamo junto É nóis Grande abraço família A coleira voltando aí Vamos ver se aí Vou continuar aqui Ia parar mas A coleira voltou Vamos ver se ela vai vir na gaiola Eu queria gravar O pega na gaiola galera Vamos ver se a gente vai conseguir gravar isso aí Tá complicado Porque tem um casal de gaviões aqui do lado galera Eu acho que o passeio está meio assustado Fica se movimentando demais Canta muito bonito essa mateira Subiado muito bonito mesmo Olha que canto galera Que passarinho Olha aqui ó Vou tentar gravar para vocês aqui Olha que coleiro galera Que coleiro bonito Olha a família está chamando ali ó Olha o bradocão respondendo Eu queria ver ela indo na gaiola galera Olha lá ó Do ladinho Ela está meio com medo ainda de ir na gaiola Vou botar aqui na esquerda aqui ó Na câmera Vai dar uma afastada agora Voltou embora para a gaiola galera É isso aí Tamo junto Chegar ali mais próximo Olha ali e finalizar ali galera Com o nosso lutador aí Nosso guerreiro Olha o bradocão aí ó É isso aí galera Tamo junto É nóis Falou Falou E aí Tchau Tchau Tchau